Olá galera, pra quem não me conhece, eu sou Rodrigo GTF, gravo lendas durante a madrugada só que este é um quadro que eu criei de contos sobrenaturais pessoal, procuro sempre trazer aqui pra vocês coisas que aconteceu comigo ou coisas que eu tenho quase que certeza, galera, que aconteceu não foi tirado de um livro, não foi tirado de uma revista alguém que me contou ou alguma coisa desse nível e hoje eu vou trazer mais um conto aqui pessoal, sobre mim eu não me lembro a idade mais ou menos que eu tinha, mas eu era novo tipo ali uns 10, 11 anos, por aí galera acredito que vocês, alguém de vocês que teve esse tipo de sonho comenta aqui embaixo e bota aí, hashtag eu tive ou conta pra mim, vou deixar aqui o whats, tá, pra vocês entraram em contato comigo e me mandarem o conto de vocês pra eu poder aqui contar e dar o crédito a quem contou no caso hoje, fui eu que passei por isso e eu vou contar galera, me lembra que eu era novo e eu tive um sonho aqueles sonhos contínuos, que tu começa ele, aí tu te acorda se tu vai dormir da noite e continua o sonho eu tive um sonho contínuo por mais ou menos, galera, um ano, um ano e meio e esse sonho foi mais ou menos assim eu me lembro que era uma rua, tipo uma rua asfaltada e eu me lembro que tinha um grupo de crianças brincando e tinha uma menina e essa menina, galera, ela ficava sempre meio que sozinha das outras crianças e eu chamei ela pra brincar e eu me lembro que eu fiquei no sonho surpreendido porque eu sempre fui muito tímido e eu chamei ela pra brincar nesse sonho e ela olhou pra mim e eu me lembro do rosto dela, galera eu não sei se vocês conseguem lembrar de rostos de pessoas do sonho eu consigo me lembrar tem várias pesquisas aí que dizem que é o nosso subconsciente que fotografa todo momento durante o dia e aí tu consegue lembrar eu consigo lembrar, galera eu acredito que pode ser coisas de outro mundo mas de outros, enfim eu me lembro que eu chamava essa guria pra brincar e nós brincavamos ali na rua brincavamos coisas de criança e eu me lembro que nesses sonhos contínuos eu sempre dormia eu sempre nesse sonho eu chamava ela pra brincar e eu me lembro que quando eu pedi ela em namoro lembrando, galera, que eu tinha ali meus 10, 11 anos eu pedi ela em namoro nesse sonho e eu só queria dormir e eu só queria dormir, galera e eu me lembro que ela me dizia me dizia que um dia ela ia encontrar um dia nós íamos ficar junto pra sempre que ela me dizia, galera que naquele momento era o momento mais feliz dela de estar comigo e eu me lembro que depois passou um ano e meio por aí, quase dois anos eu me lembro que o último sonho que eu tive com ela foi, ela me deu a mão e disse assim um dia a gente vai se encontrar e nunca mais eu sonhei com ela nunca mais eu tive o sonho com ela passou ali meus 16, 17 anos fui morar em outra cidade aqui na, lá na Serra Gaúcha fui morar lá pra aquelas bandas lá de Veranópolis fui morar em Nova Prata fica ali 15 minutos de Veranópolis e eu voltei aqui pro cassino, galera e eu me lembro que eu fui visitar meu pai lá no cemitério porque eu sempre vou visitar ele e eu passando assim nos túmulos porque eu gosto muito de ver datas datas de pessoas que morreram e uma foto me chamou a atenção cheguei próximo da foto eu não vou revelar o nome dessa 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 criança dessa menina, enfim que eu sonhava pessoal, era ela eu fiquei assim, ó por meia hora naquele túmulo ali parado, olhando pra ela me perguntando como como que eu sonhei como isso pode acontecer e eu me lembro, galera que naquele momento que eu comecei a me perguntar eu tive uma sensação de que eu uma sensação que eu estava no sonho de calma de tranquilidade aquele sabe quando tu sonha tu já sonhou que tu já estava provavelmente já sonhou que tu ganhou muito dinheiro uma sensação muito boa muito assim muito tranquila e eu fiquei ali por meia hora galera, mais ou menos e eu peguei e depois que eu saí daquilo ali depois que eu saí do cemitério eu fiquei até agora pessoal até hoje isso é uma coisa que eu nunca contei pra ninguém acho que as pessoas mais próximas de mim sabem dessa história e eu decidi contar pra vocês decidi dividir isso com vocês se você se identificou com um sonho parecido com o meu comente aqui nos comentários comente aqui e eu vou deixar meu látice pra vocês entrar em contato comigo e contar a história de vocês e me autorizar eu vim aqui contar posso sim divulgar o nome de vocês ou o boto como anônimo tá bom galera eu espero que você tenha gostado desse vídeo esse vídeo foi curto mas foi de coração pessoal como eu digo pra vocês em todos esses vídeos eu tô mudando meu cenário só que pra isso eu preciso de verbas e o cenário que eu quero botar aqui atrás vai me custar um pouquinho mais mas eu vou trazer pra vocês pra melhorar cada vez mais esse quadro de contos e lembrando galera que a madrugada sempre guarda o sinistro que a madrugada e lembrando